A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou, tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou Teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Sué... Isso... Você está nessa moeda 특수록 São... Teu... Ve vous Eu... Teu... Teu making... Teu sang tu Teu também Você está Para a luz em tu Teu Teu Lá onde eu não posso ver, onde não posso estar Tem pessoas que eu não posso ajudar Seus problemas resolver, mas eu sei que posso orar Meus demores e aflições, me adoram decepções Aprendi a colocar minha vida sobre o altar Então sei que posso orar e em Deus posso confiar O coração vai aonde eu não posso ir Deus prometeu me socorrer quando eu perdi O coração cruziou o amor a Deus, onde foi que seu poder E quando estou em coração, tudo pode acontecer Sou lavado e remido, não preciso temer Pois o sangue de Jesus tem que ter o poder De me fazer entrar na presença de Deus Não há mais impedimento de ficar mais perto de Deus A oração vai aonde eu não posso ir Deus prometeu me socorrer quando eu perdi A oração cruziou o amor a Deus, onde foi que seu poder E quando estou em coração, tudo pode acontecer A oração cruziou o amor a Deus, onde foi que seu poder A oração cruziou o amor a Deus, onde foi que seu poder A oração cruziou o amor a Deus, onde foi que seu poder Deus prometeu me socorrer quando eu perdi A oração cruziou o amor a Deus, onde foi que seu poder O coração cruziou o amor a Deus, onde foi que seu poder E quando estou em coração, tudo pode acontecer A oração cruziou o amor a Deus, onde foi que seu poder A oração cruziou o amor a Deus, onde foi que seu poder O amor, este mundo não sabe o que é ser feliz A paz do Senhor Jesus Dentro de cinco minutos daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical Transmitidas por esse canal Convidamos você e sua família para participarem Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes Pessoas por quem você está orando E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor Vês-me entender o que é a salvação Então abri o meu coração Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus O amor verdadeiro Que o homem pode ter Jesus Jesus nos pôr e com seus braços se ternura Valor-me de um amor que jamais conheci Vês-me entender o que é a salvação Vês-me entender o que é a salvação E não abri o meu coração Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus O amor verdadeiro Que o homem pode ter Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus O amor verdadeiro Que o homem pode ter Ele é Jesus 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 Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor Ele salva todo aquele que confia em seu amor Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou Hoje é um grande dia, é dia de louvar Louvemos a Jesus que está neste lugar Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá Perceba Jesus, Ele quer te abençoar Venham todos já A Jesus vamos louvar Aceita o Salvador Salvador, que vida eterna quer lhes dar Hoje aqui estou para te louvar Por tantas maravilhas, vou sempre me amar Tua obra em minha vida vou anunciar Obra de alegria e alegria que é sem par Venham todos já A Jesus vamos louvar Aceita o Salvador Salvador, que vida eterna quer lhes dar Você vai se apurco a Amém, irmãos, a Pai do Senhor. Estamos dando início ao nosso programa no dia 25 de hoje, 2024. O nosso tema continua o mesmo, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. O nosso assunto é aquilo que se cumpre nos nossos dias marcadores proféticos para o preparo do arrebatamento. O texto básico vai ser cantado de capítulo 1, 3 e 8. Antes de mais nada, eu queria apresentar as nossas participantes. Nós somos da... são todas da igreja de Ipanema, não é isso? Eu sou a Fabiola, a Pai do Senhor Jesus, irmãos. Você é? Eu sou a Ana Beatriz, a Pai do Senhor Jesus. Ana Beatriz, você? Érica, a Pai do Senhor Jesus. Você? Samara, a Pai do Senhor Jesus. Samara. Bem, é um prazer ter vocês conosco. A Ana Beatriz já é a nossa prática aqui do assunto. Então vamos dar início à nossa primeira pergunta. Lendo Catares, capítulo 8, verso 6, identifica a trindade das ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós separamos dois vídeos. Isaac Lima, do Rio de Janeiro, de Vitória, França e de Santa Rita, Paraíba. Vamos assistir e depois as nossas irmãs vão comentar o vídeo. Amém? Amém. Meus irmãos, inicialmente nós podemos destacar aqui a ação do Pai. Quando em um diálogo com a igreja fiel, ela diz Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Há aqui uma necessidade por parte da igreja fiel em estar presente no coração do Senhor, em estar inserida, em estar confirmada. Nós sabemos que o selo representa, sim, a ação do Espírito Santo, mas ela somente se dá mediante a entrega que o Pai fez do seu Filho para que hoje nós tivéssemos uma nova oportunidade de viver eternamente. Então, nesse momento, destacamos a ação do Pai em entregar o seu Filho por amor das nossas vidas. Observamos também a ação do Filho quando lemos O amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Meus irmãos, Jesus venceu a morte. Jesus se entregou e ao terceiro dia ressuscitou. Então, observamos aqui a ação do Filho. Por final, observamos também a ação do Espírito Santo que diz As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo representa este fogo, esta labareda. O fogo tem uma função específica de purificar, de nos fazer ver, nos dar luz. O Espírito Santo é aquele que tem nos preparado para sermos arrebatados. Tem nos convencido do pecado, do juízo, da justiça. Tem nos dado toda a condição de sermos vitoriosos na presença do Senhor. E é por isso que nós precisamos dar ouvidos ao que Ele diz. Deixar que Ele nos conduza para que juntos possamos alcançar uma benção. A benção da salvação. Amém? A todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós podemos encontrar a ação do Pai no verso que diz assim Nós podemos encontrar a ação do Filho no verso que diz E a ação do Espírito Santo está no trecho que diz assim As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Isso fala do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E em Cantares 8, 6 diz assim Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Bem, assistimos aí o grito do Isaac, do Jaco do Isaac do Rio de Janeiro, da jovem Vitória de Santa Rita. E agora nós vamos ter a participação de vocês, né? É, nos ajuda. Bom, complementando aquilo que os nossos queridos irmãos falaram, que foi muito interessante, que sobre a ação do Pai, quando fala do selo, que Ele põe o Senhor Jesus como selo do seu amor para as nossas vidas, o Senhor é algo definido, né? Algo definitivo. E é tão importante para a gente que demonstra esse grande amor do Senhor por nós, né? Então, Ele nos guarda, Ele nos sela de uma maneira que nós somos dEle, né? Para sempre. E isso é maravilhoso para as nossas vidas, né? E a gratidão por ter o nosso Deus, porque Ele também deu um amor maior e forte, que deixou o próprio Filho morrer por nós na cruz, né? Esse amor não tem comparação com amor nenhum. E o Espírito Santo é aquele que nos guia todos os dias, né? A ação do Espírito Santo para nós de nos limpar, de nos santificar, né? Isso também, na vida do servo, de nos convencer que somos pecadores, que precisamos desse selo, desse amor, né? De viver isso até o dia que estaremos juntos na eternidade. Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria acrescentar que o selo fala de uma marca, né? E o Senhor, né? O Senhor, a ação do Pai aqui, ela fala desse selo e é interessante que é importante que haja entrega do Deus Pai, entregar o Seu Filho, né? Que vai complementar nas outras, né? A ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas esse amor, essa entrega de Deus Pai para doar Seu Filho, deveria ter essa entrega. Porque é através dela que há todas as ações, né? E isso se completa com o selo, que é a preparação para a eternidade. Sim, eu não acredito isso. Amém. Nem nada a colocar, né? Nada. Amém. Então, vamos para a segunda pergunta. Leandro Cartares, capítulo 1, verso 1 a 3. Identifica a operação do Espírito Santo e a sua aplicação na vida da igreja fiel. Cite o texto. Nós temos Jennifer Coelho, do Saquarema, e temos Glaucieli Matos, de Porto Seguro. É bom lembrar que é sobre a aplicação profética, tá? Amém? A aplicação dentro da igreja. Tá bom? Então, já vamos assistir os vídeos. Nós podemos identificar a operação do Espírito Santo na vida da igreja fiel, no versículo 3, que diz assim. Esse ungüento fala profeticamente do Espírito Santo, porque ele foi derramado sobre a igreja fiel. E até hoje ele tem sido derramado em nossas vidas, porque ele está nos preparando para a partida, para sair no dia do arrebatamento da igreja fiel. Amém? A paz do Senhor Jesus. Nós encontramos ali no capítulo 1, no versículo 3, onde ele diz a parte, né? O ungüento derramado é o teu nome. É sabido que o ungüento era usado para a preservação do corpo. E quando foi que isso aconteceu? Quando que esse ungüento foi derramado? Ali no período do Pentecostes, né? Com batismo com o Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos preservados pelo Senhor. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós assistimos aí os dois vídeos, da Jennifer e da Glossiel, e agora nós vamos ter uma ajuda com a família, né? Isso aí. Na pergunta 2, eu achei interessante a resposta das irmãs, e eu vou acrescentar aqui, que a função do ungüento derramado é batizar a igreja com o Espírito Santo, conceder dons espirituais, preservar o corpo em Cristo, a igreja fiel, contra todas as enfermidades espirituais, né? Que a igreja passa em todos esses momentos difíceis, porque nós sabemos que nós estamos aqui, mas que o Senhor nos disse que nós passaríamos por aflições. Mas esse ungüento, ele nos preserva e sustenta a igreja fiel na caminhada, até o arrebatamento. E esse derramar sobre a igreja fiel sustenta, preserva a igreja, né? E é derramado todos os dias, a todo momento, quando nós buscamos o Senhor, nas primeiras horas do dia, durante o dia, na igreja, em casa, com a família, infinitos momentos nós podemos ter com o Senhor, e esse ungüento é derramado, e o nosso coração é selado e purificado até a volta de Jesus. É, o Espírito Santo é constante, né? Isso. De manhã, de tarde, o Senhor vai falando, o Senhor vai te preservando durante o dia, nas lutas diárias, né? E também tem o cuidado de não apodrecer, né? É segurar a gente poder entender tudo o que o Senhor está falando. É muito importante isso. Ana Beatriz, alguma coisa? Eu achei muito interessante a colocação dos irmãos e também a de Natabilo. E é interessante também que quando a gente lê, né, nesse versículo 3, a gente vê a conjugação do verbo, e quando a gente para para analisar, a gente vê que o Senhor, ele coloca ali como, assim, num presente, porque realmente ele quer deixar de registrar para que a gente possa se lembrar a cada dia. Quer falar uma coisa? Nada? O quê? Nada? Interessante que o derramamento do ungüento, ele está nos preparando para o arrebatamento. É o que você falou, diário, né? Permanente, toda hora, todo minuto, o Senhor está contigo. É o Espírito Santo falando contigo, te preparando para que você possa ouvir a trompeta, né? Quem tem ouvido, ouça o Espírito dizer. E o Espírito diz todos os dias para a gente, os marcadores proféticos, para a gente poder entender o que o Senhor está falando. Amém? Amém. Número 3, Lendo Cantares, capítulo 2, versos 11 a 17, identifique a operação do Espírito Santo e sua aplicação na vida da igreja. Cite o texto. André Aparecido, de Frei Inocêncio, e Samuel Antônio, de Chapecó, Santa Catarina. Vamos ver o vídeo? Em Cantares, capítulo 2, nós podemos ver a operação do Espírito Santo no versículo 12, que nos diz Aparecem as luzes na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em toda a terra. A aplicação profética desse versículo na vida da igreja se concretiza quando o Espírito Santo fala aos nossos corações através dos dons espirituais, nos edificando, nos ensinando, revelando a vontade do Pai para as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. A operação do Espírito Santo está em sua voz falando à igreja fiel através dos dons espirituais. Cantares 2, 12 diz Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A igreja fiel tem ouvido e guardado o que o Espírito diz. O lema deste ano é uma afirmação, por isso estamos aqui. Apocalipse 3, 13 diz Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Nós tivemos aí a resposta do André Aparecido, do Samara Matone, agora é a vez da Samara falar alguma coisa sobre essa pergunta. Amém. Bom, então a pergunta número 3, nós conseguimos identificar a operação do Espírito Santo e a aplicação na nossa vida, na vida da igreja fiel, onde a voz da rola, ela é a voz do Espírito Santo hoje no meio das igrejas, e essa voz, ela é manifesta através dos dons espirituais, dons esses que se nós buscarmos, se nós clamarmos ao Senhor, está disposto a se revelar a nós através dos dons espirituais e edificando a nossa vida e aqueles que estão também ao nosso redor, e com o objetivo maior de nos levar à eternidade, né, junto ao Senhor. Amém? Mais alguém quer falar? Fabiola? Assim, a voz do Espírito Santo, uma coisa que fala o meu coração, que a voz do Espírito Santo é doce, é suave, né, quando o Senhor fala conosco, não há voz igual, né, a voz do Espírito Santo nos constrange, e é certo aquilo que ele fala, é como selo, né, é uma marca, é doce, é suave, é firme e forte pra guiar o nosso caminho até a eternidade. Amém? Amém. Amém? Amém. Interessante que nós, assim, me chama a atenção que nós temos que estar preparados pra identificar essa operação, essa voz, falando conosco, né, o que ele vai falar. Com certeza. E pra vocês entenderem uma coisa, nesse nosso intervalo nós conversamos justamente sobre isso, como o Senhor fala com as nossas vidas. Vocês estão vendo que tem alguns odeios aí, lacrimejando, mas nós conseguimos identificar que com a Samara, quando o Senhor falou pra ela, quer te dar um livramento, não é isso? E deu. Fabiola, você usou a sua filha pra falar contigo, não é isso? E constantemente o Senhor tá falando a mesma coisa com você. Na Beatriz, em você, Deus provedou, né? A gente não sabe aquilo que Deus aproveia no meio da angústia, no meio do sofrimento, mas só proveia. É a parte financeira, é a faculdade, é a nossa vida cotidiana. E é isso que nós estamos entendendo, que Deus fala conosco, que é o Pai do Espírito Santo, todos os dias. Todos os dias o Senhor tá conosco. E aí nós começamos a entender o porquê. Pra nós nos prepararmos, né, o livramento, olha, eu tô te dando livramento pra eternidade. Olha, eu tô cuidando da sua família pra eternidade. você tá fazendo a faculdade porque eu te dei e eu tô te provendo. E é pra eternidade. Amém? Amém. Sem chorar? Vamos lá. Pergunta número 4. Leandro Cantares, capítulo 3, versos 6 a 11, identifique a operação do Espírito Santo e a sua aplicação na vida da Igreja. Praticamente o que nós estamos falando todas as horas, né? Cite o texto. Nós temos o vídeo do José Hugo e de Gabriel Henrique. Vamos ver e vamos participar alegres dessas respostas. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. A voz da rola ouve-se em nossa terra. A voz do Espírito Santo falando a Igreja através dos dons espirituais. A bênção do Senhor através do Espírito Santo. Louvado Senhor do Senhor. Podemos observar a ação do Espírito Santo sobre a vida da Igreja no verso 7, na primeira parte do verso, que assim diz. Eis que é a liteira de Salomão. Aqui no texto nós vemos a operação do Espírito Santo na figura de Salomão, que profeticamente, naquilo que ele não errou, naquilo que ele não pecou, ele aponta para a figura do Espírito Santo, que prepara a vida da Igreja, deixando-a preparada para o grande dia do arrebatamento, colocando-a sobre a sua liteira e transportando-a até a eternidade. A todos, a paz, o Senhor Jesus. Bem, irmão, nós assistimos aí o vídeo do Gabriel Henrique. E agora é a sua vez, Ana Beatriz. Irmão, muito interessante a colocação do nosso irmão, né? E, assim, eu achei interessante a parte em que ele diz sobre a liteira de Salomão, no texto. E quando nós paramos para analisar o significado de liteira, ela era uma cadeira usada para transportar de uma pessoa. E aí, qual é a aplicação profética que nós podemos usar? Quem leva ao centro dos santos a comunhão é o Espírito Santo. E esse significado de carregar pela uma pessoa, nós podemos ter a aplicação de que quer dizer que a salvação, ela é individual. E isso que nós podemos alcançar através dessa resposta também. Bem, alguém mais? Mila, nada, senhora, Erika, nada. Então, que a Igreja, ela está liberta do mundo, né? E que através, né, do Espírito Santo e através da comunhão, a liteira, né, que é esse transporte que a Bia tão bem colocou, que é individual. E através desse processo que nós seremos levados individualmente para o arrebatamento, em comunhão com a Igreja. Então, é só uma vez, né? Salvação é individual, né? Indivíduo, não. Uma vez salvo, salvo para sempre, não é isso. Não, não. Não é isso? É a comunhão, é o dia a dia. É o dia a dia. É o Espírito Santo. É o dia novo, ouvindo o Senhor falar, preparação. Todo dia o Senhor falando. Nós não vamos entrar nas partes da liquida, vamos falar só sobre isso. Amém? Amém. Alguma coisa aí? Não? Quer ajudar a tua filha, não? Pergunta número 5, lendo Pentares, capítulo 3, versos 6 a 11. Identifique a Trindade nesse texto. Pastor Eduardo Rodrigues, de Palhoça, ele é cego, faz parte de um grupo de pouca visão. E Larissa veio, ele vive nobre. Vamos assistir as respostas dos dois. Depois nós vamos ter uma aplicação profética em cima disso. A resposta é essa, que no verso 10, nós vamos encontrar a figura da Trindade no palanquim que Salomão fez para ele. Esse palanquim, ele tinha uma estrutura que era de colunas de prata. Colunas de prata, nós vamos identificar, meus irmãos, como redenção. E a nossa redenção é através do sacrifício de Jesus. Nós vamos verificar, então, o Senhor Jesus nas colunas de prata. Nós vamos verificar também, nós vamos no estrado desse palanquim de Salomão, que é de ouro. Nós vamos também alcançar agora o poder do Espírito Santo na vida da igreja. O ouro, ele fala do poder. E quando nós vamos verificar agora a figura do Pai, nós vamos encontrar agora o acento, que é o acento de púrpura, que ele fala da realeza, o Pai, o Rei. Então, nós encontramos a figura da Trindade no palanquim de Salomão, a paz do Senhor Jesus a todos. Profeticamente, é possível identificar a ação da Trindade no palanquim de madeira do Líbano, contido no livro de Cantares 3, verso 10. O texto assim nos diz, Profeticamente, as colunas de prata representam o Filho, aquilo que dá sustentação. Também a prata remete à redenção. Já a segunda parte do verso, que diz o estrado de ouro, representa a ação do Espírito Santo, que firma a igreja na doutrina verdadeira. Já a parte do versículo que diz o acento de púrpura, representa o Pai. A cor púrpura era utilizada para fazer as vestimentas dos sacerdotes, dos reis, e isso remete à realeza, à figura do Pai, à paz do Senhor Jesus. Bem, nós assistimos o vídeo do pastor Eduardo Rodrigues, da Larissa Veiga, e agora a Érica vai começar a resposta, depois cada uma de vocês pode complementar, tá bom? Amém. Respondendo a pergunta 5, nós vamos identificar no texto do capítulo 3, verso 10, e o palanquinho de madeira do livro. E o mais interessante é que colunas de prata, colunas, quer dizer o quê? O sustento. E a prata quer dizer a redenção. O significado de redenção, a gente pode relacionar com o Filho, né, na trindade. E o Filho foi aquele que morreu por nós na cruz, que nos deu a redenção, e que garantiu para que nós possamos ter a salvação. O estrado de ouro, né, é o local onde nós firmamos nossos pés, que representa Deus, nosso Pai, através do poder do Espírito Santo. Tudo bem? E também podemos observar que o assento de Púrpura, ele fala, né, nós identificamos a realeza, que é o Pai. E nós podemos identificar aqui no livro de Cantares, capítulo 3, versículo 10. Fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura. Então, é estrado de prata, a redenção, a coluna de prata, a redenção, não é isso? O estrado de ouro, o poder do Espírito Santo, né, e o assento de púrpura realeza. Nós vemos a eternidade desse pequeno objeto, não é isso? Agora nós vamos dar uma paradinha. Nós vamos ter agora o preparo para as perguntas das crianças. E nessas perguntas, normalmente, antes de fazê-las, nós vamos cantar um hino. E eu queria que vocês escolhessem o hino para as crianças cantarem. Qual? A vitória da igreja. A vitória da igreja? Amém. E o que que fala o hino? Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Isso. Nós vamos cantar junto com ela, também? Amém. Na batalha eu oro ao Senhor Na batalha eu suplico o Seu favor E de joelhos eu sou mais que vencedor Glorifico a Deus, que eu tenho meu amor Batalha, oração, vitória, glória a Jesus Batalha, oração, vitória, glória a Jesus Batalha, oração, vitória, glória a Jesus Glorifico a Deus, que eu tenho meu amor Na batalha eu oro ao Senhor Na batalha eu suplico o Seu favor E de joelhos eu sou mais que vencedor Glorifico a Deus, que eu tenho meu amor Batalha, oração, vitória, glória a Jesus Batalha, oração, vitória, glória a Jesus Batalha, oração, vitória, glória a Jesus Glorifico a Deus, que eu tenho meu amor Glória a Deus, né? Glória a Jesus, aleluia Foi você que lembrou do hino, não foi? Sim, sim A nossa vida Bem, vamos lá Pergunta das Crianças Eu não vou fazer a pergunta Porque a mãe do Luiz Felipe faz Mas nós temos aí o vídeo de Júlia Floriano Samuel Leitão Pietra Matos E Luiz Felipe Nós vamos assistir Depois nós vamos comentar Amém? Amém Letra A Jamais as muitas águas do mundo com todas as suas tribulações Poderiam apagar o amor daquele que deu sua vida por nós João, capítulo 3, verso 16 Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito Para que todo que nele ter não pereça, mas tenha a vida eterna Bem, nem as provas e lutas nos separam do amor de Cristo Marcos, capítulo 8, verso 36 e 37 Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma C Jamais todo o dinheiro compraria a salvação Lucas, capítulo 12, verso 20 Contudo, Deus lhe disse Insensato Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida Então quem ficará com o que você preparou? E primeiro João, capítulo 2, verso 15 Não amem o mundo, nem o que nele há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele A paz do Senhor Jesus Na expressão A Está mostrando o amor que o noivo, o Senhor Jesus Tem pela igreja Que é forte como a morte Por isso, as águas não poderiam apagá-la Na expressão B Está mostrando que o amor que o noivo, o Senhor Jesus Tem pela igreja Não pode ser contaminado pelas sujeiras que o rio traz Nesse caso O amor não pode ser contaminado com coisas mundanas E na expressão C Mostra que o amor que o noivo, o Senhor Jesus Tem pela igreja Não pode ser comprado Nem pela maior quantia de riquezas que alguém tem Amém? A paz do Senhor Jesus Jamais as muitas águas O mundo com todas as tripulações Poderiam apagar O amor daquele que deu sua vida por nós João 3,16 Lá em João 3,16 Fala Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna A paz do Senhor Jesus Letra B Nem os rios afogá-lo Minhas provas, minhas lutas Vão me separar do amor de Cristo Agora, lendo o texto de Marcos 8,36,37 Pois o que aproveitaria ao homem Ganhar todo o mundo E perder a sua alma Ou o que daria ao homem Pelo resgate da sua alma A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Maravilha, né? Vimos aos vídeos Agora, Ana Beatriz Manda, muito interessante Nós vemos o quanto é maravilhoso A alegria do Senhor Através das crianças, né? Através dos intermediários E adolescentes também Nós vemos que eles se pontificam Eles fazem questão de responder Porque deles vem muita sinceridade Vem espontaneidade E isso é uma coisa que Certamente edifica nós como professoras E também, cada um ali na igreja A gente assiste, com certeza Mais alguém? É verdade A pureza no coração delas Em se expressarem E falarem do amor de Deus, né? Como aqui nessa pergunta número 6 Quando fala das muitas águas, né? As crianças que foram citadas, né? Uma disse que o amor Não pode ser contaminado Nem com as provas e lutas deste mundo, né? Que nada pode nos separar do amor de Deus Então, elas têm um entendimento perfeito, né? Um entendimento puro desse amor Que realmente não podemos nos contaminar E nos desanimar Mediante todas essas tribulações Mais de alguém? Você se lembrou, né? Do seu casamento Foi o verso do seu casamento, né? É verdade Muitas gravas Bem, irmãos Nós estamos encerrando o nosso programa Temos alguns avisos Você grave o seu vídeo Use o seu telefone deitado Grave a sua participação também Mande pelo site Para que nós possamos apresentá-la Para a sua filha Grava de novo Que a gente vai apresentá-la Pode deixar Se inscreva no canal no YouTube E também nos siga no Instagram As redes sociais estão aí Nós temos agora dois canais de TV O 126 Que é na TV aberta, né? E também temos o canal 50 Na Sky também aberta Veja Depois nós vamos colocar alguns instaladores Para que quem quiser fazer a instalação Poder comprar O nosso culto hoje é às 19 horas Nas igrejas, né? Na Ipanema Às 20 horas do outubro Amém? Amém Mas antes de encerrar Eu queria que vocês Érica e Fabiola Falassem com as senhoras Da região de vocês Que possam ouvir Então, irmãos Este momento é um momento muito especial Para todas nós que estamos aqui A gente não imagina Não imaginávamos como seria Tão abrangente E tão, assim, tranquilo De poder falar sobre o amor do Senhor Descorrer em todos os textos E nas perguntas E por isso nós queremos convidar Cada irmã das suas igrejas De onde vocês estiverem Seja do Rio, Minas De todo o Brasil e do mundo Falem com seus pastores Para vocês poderem participar Dos programas da cidade de vocês E que é muito edificante E isso também faz parte do corpo É com alegria muito grande Que a gente faz esse convite Amém Érica? Então, confirmando esse convite Eu, particularmente, achei A primeira vez E eu achei muito interessante Porque é um aprendizado Ficamos aqui, eu acho que Nem duas horas E foi maravilhoso Então venham participar Porque é muito, muito importante E muito interessante Aprender mais e mais do Senhor É uma Beatriz Só a professora que te marcou É difícil Especificamente Não é difícil Mas assim Por incrível que pareça Eu me lembro Particularmente De quase todas elas Mas eu sei Eu não posso dizer assim Exatamente Qual professora que me marcou Mas eu sei dizer Quais aulinhas que me marcaram As atividades que me marcaram Até hoje Assim, quando eu vou dar a aulinha Elas me vêm à memória Amém Você? Amém Realmente é uma bênção Poder ter esse privilégio De crescer na presença do Senhor E ter assistido Ter sido acompanhado Por essas professoras Que hoje nos veem Assim, já grandes E lembram De a gente pequenininha Participando das aulinhas E realmente Isso é Faz parte do nosso crescimento A gente tem isso Na nossa memória E é uma bênção mesmo Se nós pudéssemos ver hoje Duas médicas Irmãos A Pai do Senhor Domingos estaremos juntos De novo às 15 horas A Pai do Senhor Em Jesus, irmãos A Pai do Senhor